E falou, pois, o Senhor Deus a vários dos seus profetas, mas a Moisés Deus falava face a face, como quem fala a um amigo Oh glória, eu quero ter intimidade contigo, Senhor Eu quero ter um particular contigo, Senhor Caminhar contigo, falar contigo, ouvir Tua voz Estar contigo, contar segredos, estar a sós É o que meu coração deseja, Senhor meu Deus Pois em Tua presença, aos Seus pés prostrado, Te sinto todo meu Recebe minha vida, Deus Recebe minha vida, ó Deus Me deixe mergulhar em Teu coração Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar E em meio a essa adoração, eu sei que Tu sondas meu coração Minha vida em risco, se na Tua presença, não quiser estar Minha vida em risco, se na Tua presença, eu quiser brincar Recebe a adoração que Te prestamos nesse dia, Deus Olhe pros nossos corações e ache em nós verdadeiros adoradores Permita que as nossas canções cheguem diante de Ti Como um cheiro suave, recebe, recebe, recebe o nosso louvor nesse dia, Deus Oh, aleluia Recebe minha vida, ó Deus Me deixe mergulhar em Teu coração Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar Não vou me contentar, não vou Em meio a essa adoração, eu sei que Tu sondas meu coração Minha vida em risco, se na Tua presença, não quiser estar Minha vida em risco, se na Tua presença, eu quiser brincar Recebe minha vida, ó Deus Recebe minha vida, ó Deus Me deixe mergulhar em Teu coração Só meus pés molhados, ou até meus braços, não vou me contentar Não vou me contentar, não vou E em meio a essa adoração, eu sei que Tu sondas meu coração Minha vida em risco, ó Deus Minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar Minha vida entrego como sacrifício Minha vida entrego como sacrifício Em teu altar, pra estar contigo a sós Pra estar contigo a sós contigo Me santificar